Gente, gente, o meu maior sumiu. Roubaram o meu maior. Se gritar, pega ladrão. Tem um ladrão nessa casa? Não fica um, meu irmão. Sumiu uma coisa muito íntima minha. Depois do Jornal da Globo. Eu não acredito no que eu vou dizer, mas não confio em mais ninguém nessa casa. Vai que cola.